Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar On My Brain da Across the Board. Isso mesmo, gente! Esse jogo aqui é uma graça! Depois de um longo dia, você decide caminhar e acampar e observar os animais. Com uma fogueira acesa e também resolve cantar com seus colegas. Mas, de repente, um coelho tenta te morder. Essa é a historinha aqui do nosso On My Brain. Temos aqui 50 cartas, 5 suportes para colocar as cartas, um dado, 60 fichas de cérebro e um livro de regras. Esse é um jogo de 2 a 5 jogadores, 14 anos mais e 15 minutos. Qual é o objetivo desse jogo? É você se livrar de todas as suas cartas antes que os animais comam o seu cérebro. Bora lá pra nossa preparação! Cada jogador vai receber 9 fichas de cérebro. Eu vou colocar aqui 3 jogadores. O restante vai ficar aqui do ladinho aí, pra fazer um montinho. Vamos embaralhar as nossas cartas. E cada jogador vai ganhar 3 cartas. 1, 2, 3... Cada jogador recebe um suporte. Nesse momento, cada jogador vai olhar as suas cartas e escolher duas pra ficar na sua mão e uma pra ficar no suporte. Vocês não vão poder ver a daí de cima, mas por enquanto não tem problema. Eu vou deixar à vista, tá? Pra eu poder ver. Mas, na verdade, os outros jogadores não podem ver as suas cartas, ok? Nós vamos repetir esse processo mais duas vezes. Cada jogador recebe 3 cartas. E ele vai fazer esse processo novamente. Escolher uma carta para colocar no suporte e duas vão para a mão dele. Mais uma vez isso, tá? Pronto, no final, o jogador vai ficar com 6 cartas na sua mão e 3 cartas no seu suporte, que é o cemitério, como diz aqui nas regras. Os jogadores devem manter essas cartas aqui do nosso cemitério escondidas dos outros jogadores, tá, gente? Os outros jogadores não podem ver. Esse monte aqui, ele forma o nosso monte de compras ou o monte do pântano. E aí, nós vamos deixar dois espaços aqui para o espaço de cartas de descarte e o espaço de cartas da fogueira. Assim, nós estamos preparadíssimos para começar o nosso jogo. Esse jogo acontece em sentido horário, tá? Na sua vez de jogar, o jogador, ele pode jogar cartas da sua mão ou comprar cartas do seu cemitério. Até completar a sua mão com 3. Na sua vez, você vai escolher uma carta para ser jogado aqui na pilha da fogueira. No início do jogo, como não tem nenhuma carta na nossa fogueira, o jogador, ele pode escolher qualquer carta que ele queira jogar. E ele pode jogar de uma ou mais cartas. Eu vou jogar primeiro essa carta aqui, ó, número 9. Esse jogador já fez o seu turno. Vamos passar para o próximo jogador. Agora, como nós temos aqui uma carta na nossa fogueira, os jogadores, eles devem jogar uma carta com o número maior da que está aqui em cima no topo da pilha da fogueira. Então, o meu jogador aqui, ele pode somente jogar essas duas cartas. Ele vai escolher essa carta e vai jogar. O próximo jogador deve superar esse valor aí. Eu tenho um número 11, vou jogar. E aí, assim vai. Esse jogador aqui, vamos supor que não tem carta aqui na nossa pilha da fogueira, ele vai começar uma nova rodada. Ou seja, ele pode colocar o número que ele quiser, porque não tem nada. Ele resolveu escolher colocar essas duas cartas. O jogador, ele pode jogar uma ou mais cartas, contanto que seja o mesmo número, se ele escolher jogar mais. Mas, ele vai fazer o seguinte, colocar uma aqui na pilha da fogueira. E as próximas outras cartas, aqui ele tem uma só, mas vamos supor que ele tivesse mais duas, quatro. Ele vai escolher colocar no cemitério de qualquer outro jogador. Como ele tem só uma, ele vai escolher só um dos dois jogadores pra colocar essa carta na pilha dele. Se ele tivesse duas cartas, ele poderia colocar duas cartas nesse jogador, ou uma carta em cada jogador. Enfim, ele pode distribuir da maneira que ele quiser para os outros jogadores. O jogador pode colocar duas cartas diferentes? Não. Ele pode colocar o mesmo número que está ali? Não. Deve superar aquele valor, tá? Ah, uma coisa importante. Quando você for colocar a carta no cemitério dos outros jogadores, você não pode ver as outras cartas dele, tá? Deve pôr assim, ó, com cuidadinho pra você não olhar. Esse jogador, vamos supor que ele não quer, ou ele não tenha cartas pra colocar aqui. Você também pode optar por não colocar carta em cima da nossa pilha. O que acontece? Você vai descartar todas as cartas aqui da fogueira, aqui na nossa pilha de descarte. Vai perder uma ficha de cérebro e colocar aqui no montinho. Vai comprar duas cartas aqui da nossa pilha. Uma você vai escolher pra ficar na sua mão e outra vai ir para o seu cemitério. Quando você dá uma ficha de cérebro, gente, vamos supor que se for a sua última ficha, o jogo acaba imediatamente. Nesse caso aqui não era, então o jogo continua. Se não tiver mais cartas aqui na nossa pilha de compras, você deve reembaralhar a pilha de descarte e colocar aqui novamente. Quando o jogador não quer jogar ou não pode jogar uma carta, ele faz todo esse processo de comprar duas cartas, entregar um cérebro. E ele não joga em seguida, tá? Às vezes passa para o próximo jogador e agora ele só vai jogar na próxima vez dele. Olha, esse jogador aqui, ele vai começar com uma carta 14 já. E aí aqui temos duas cartas na nossa mão. Como eu falei, você deve ter no mínimo três cartas da mão. Então esse é o momento de você comprar mais uma carta para a sua mão do seu cemitério. Eu vou pegar aqui a número 3. Agora eu tenho duas cartas somente ali. Então, para comprar cartas é dessa forma, tá, gente? Quando você joga uma carta, você fica com duas, você compra do seu cemitério. Vamos supor que já joguei todas as minhas cartas, comprei já todas as minhas cartas do cemitério. E na minha vez eu joguei uma carta. E como que eu compro? Eu compro da pilha? Não, você não vai comprar. Você vai ficar simplesmente com duas cartas na mão. E dá sorte de você conseguir jogar elas e acabar com elas, tá? Mas vamos supor que você tem aqui, ó, cartas. Você jogou uma e você esqueceu de comprar uma carta aqui do seu cemitério. E a vez já passou para o próximo jogador. O próximo jogador começou a jogar. E aí você lembrou que você não comprou. Você não vai comprar agora, tá? Você vai ficar com duas cartas somente. E vai comprar só na sua vez mais uma carta para a sua mão. E aí, na sua vez, você vai conseguir jogar, ó, vamos supor que eu compro aqui, ó, três cartas e já era. Na minha próxima vez, eu vou jogar as minhas cartas e eu não vou ter de onde comprar se eu não tenho cartas ali. Não tem problema, tá? Você compra as que tiver ou não compra e continua com as cartas que estão na sua mão. Essa é a forma de acabar com uma rodada, tá? Assim que um jogador se livrar das suas cartas da mão e também do seu cemitério. Mas, vamos supor que você está com uma última carta aqui. E aí você joga uma carta e, por consequência, você deve comprar mais uma carta. Que eu já vou explicar isso para vocês, tá, gente? São essas cartas especiais que tem aqui que eu vou explicar as funções dela. E aí você ganha uma carta nova. Então você vai ganhar e o jogo não vai acabar, tá, gente? Dessa forma não acaba. Mas, eu vou explicar agora para vocês como funcionam os efeitos de algumas cartas aqui. Mas, deixa eu explicar aqui como o jogo termina, gente. Quando um jogador se livra de todas as suas cartas, a rodada acabou. Aí cada jogador, menos o jogador que está sem todas as cartas, vai contar quantas cartas tem na mão e no cemitério. E vai subtrair dos cérebros, tá? Se todos os jogadores perderem todos os seus cérebros nessa etapa, o jogo acaba. Aí sim o jogo termina. Ele termina dessa forma. Se os jogadores ainda permanecerem com algum cérebro, mesmo que seja um, aí sim os jogadores partem para uma próxima rodada. Nesse caso, quem tiver com menos cérebro é quem vai iniciar a próxima rodada do jogo. E o jogo pode terminar durante a rodada, tá, gente? Durante o jogo, naquele momento em que você não tem cartas e você perde um cérebro. Ele vai perdendo o cérebro. E vamos dizer... Vamos supor que no meio do jogo ele perde todos os cérebros. O jogo acaba imediatamente. Agora, nós vamos lá para os poderes das nossas cartas, gente. Quando eu falei que você pode descartar várias cartas do mesmo valor, o efeito dela é uma vez só que vai ser aplicada. Não todas as vezes, ok? Porque é somente uma carta que está indo para a pilha da fogueira mesmo. As outras não valem. Vamos começar com essa carta aqui, ó. Número zero, que é um mosquito. Essa carta aqui, ela permite você colocar em cima de qualquer carta, tá? Então não interessa se o número aqui está 12, ou 1, ou 3. Você sempre pode colocar o número zero em cima de qualquer carta. A carta de número 8, quando for jogada, o próximo jogador, ele deverá colocar uma carta menor que 8. Então tem que ser 7, ou 6, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 0. Não pode ser a número 8 e também não pode ser 9. Tem que ser um número menor. Outra carta especial é essa daqui, a número 11. Quando você joga a carta número 11, você vai descartar todas as cartas da fogueira, aqui na nossa pilha de descarte. Vai comprar as cartas aqui, ó, da sua mão. E você vai poder jogar novamente. E essas são as cartas de efeitos especiais da cor rosa. Mas nós temos algumas cartas, gente, que tem um símbolo de marshmallow, que é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo quadradinho aqui, ó. Em algumas cartas. Quando você joga uma carta que tenha esse símbolo, você vai jogar o dado e vai resolver o que acontece aqui. Então vamos lá. Vamos supor que caiu uma cartinha com uma mãozinha. Quando cair esse símbolo aqui, você vai pegar uma carta de sua mão e escolher um jogador pra colocar no cemitério dele. Se cair esse cérebro aqui, você vai roubar um cérebro de um oponente. Se cair essas duas cartinhas aqui, você pode trocar todas as cartas de sua mão por todas as cartas da mão de um outro jogador. Ou você pode trocar cartas de cemitério com outras cartas de cemitérios de outros jogadores. Mas você não pode trocar cartas de cemitério com um jogador que está vazio, o cemitério dele, tá? Não é permitido isso. Mas se tiver somente uma carta, você pode trocar os cemitérios. Se cair esse aqui, todos os jogadores, inclusive quem jogou o dado, vai comprar uma carta do pântano e colocar nos seus cemitérios. Esse cérebro com um númerozinho de um e mais é você ganhar um cérebro aqui da nossa pilha. E esse símbolo aqui é pra você jogar novamente. E caso você não tenha cartas pra jogar em cima daquela carta que você mesmo jogou, as regras se aplicam, tá, gente? Você compra duas cartas, perde um cérebro, coloca uma carta no cemitério e fica com uma pra você. E aí, assim, você vai jogando até que um jogador se livre de todas as suas cartas pra rodada finalizar. Ou até que um jogador perca todos os seus cérebros pro jogo acabar de vez. O jogador que tiver mais cérebros no final é o vencedor, tá, gente? E se der empate, os jogadores ficam empatados, porque esse jogo não tem desempate. Agora eu quero agradecer os membros do Qual é a Jogada. Muito obrigada pelo apoio e carinho de vocês. Se você também quiser se tornar um membro, clica no botãozinho Seja Um Membro e você já vai estar colaborando com a gente, ok? Gente, dessa forma aqui que você joga On My Brand, é muito divertido. E você pode deixar a sua opinião aí do que você achou desse jogo do On My Brand. Bora bater um papo sobre ele. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no Qual é a Jogada vir fazer parte da nossa família. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!